Bom dia, vim buscar mais encomenda especial. Amitivo, senhor Dada. Seja bem-vindo. Olá, Dada. Olá. Valeu. Vim buscar uma encomenda. Valeu, obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Jesus no coração de todos. Vim buscar uma encomenda especial, Lóris Péu. Tudo bem? Vamos conferir direitinho? Nossa senhora. Espera aqui, por gentileza. Isso. É a própria. É a sua, né? É. É do galão da massa. Nossa, hein? Então essa é o que o galão ganhou. Manoel, posso levar a taça? Com certeza, com certeza. Pode levar. Fica à vontade. A taça é do Atlético. E galão. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. A torcida três canas vai receber em festa esse troféu. Opa! Puxa, puxa, puxa